Afro Hair Institute Por que seu cabelo merece os melhores cuidados? Link na bio! Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras da linha 6 Laranja do Metrô. A fábrica de aduelas para a linha 6 Laranja do Metrô de São Paulo está localizada no bairro de Perus, São Paulo. As aduelas são estruturas de concreto utilizadas para revestir os túneis escavados pelos tatuzões. Tuneladoras? Em dezembro de 2021, a Aciona, empresa responsável pela construção, iniciou o transporte das primeiras aduelas da fábrica para o túnel de ventilação e saída de emergência VSTT, marcando um passo importante no avanço das obras. As obras da linha 6 Laranja, uma parceria público-privada entre o estado de São Paulo e a concessionária linha 6 Laranja, tem avançado em diversas frentes. Recentemente a Aciona atingiu marcos significativos como a escavação de várias estações e a continuação do trabalho dos tatuzões em plena atividade. A fábrica de aduelas da linha 6 Laranja produz 15 anéis completos por dia, cada anel composto por 9 aduelas. Portanto, a quantidade de aduelas produzidas por dia é de 15 anéis multiplicação 9 aduelas por anel igual a 135 aduelas por dia. Em junho de 2024, a produção de aduelas para a linha 6 Laranja do metrô de São Paulo está em plena atividade. Segundo as informações disponíveis, a linha conta com dois tatuzões em operação, e cada um deles avança aproximadamente 9 metros por dia, instalando aduelas ao longo do percurso. A estimativa é que cada tatuzão instale cerca de 54 aduelas por dia. Como há dois tatuzões em operação simultaneamente, a produção diária total de aduelas é de aproximadamente 108 unidades. Essa produção é essencial para o avanço das obras da linha 6 Laranja. Até junho de 2024, estima-se que aproximadamente 98.604 aduelas tenham sido produzidas para a linha 6 Laranja do metrô de São Paulo, consumindo 165 mil metros cúbicos de concreto, 66 mil toneladas de cimento e 5 mil toneladas de aço. Esta estimativa é baseada na produção diária de 108 aduelas desde o início da fabricação em dezembro de 2021. Para estimar o uso total de aduelas até o final da obra da linha 6 Laranja, precisamos considerar a extensão total do túnel, e a quantidade de aduelas necessárias por metro de túnel. Informações relevantes. 1. Extensão do túnel. A linha 6 Laranja terá aproximadamente 15,3 quilômetros de extensão. 2. Quantidade de aduelas por metro de túnel. Normalmente em túneis de metrô, são utilizadas cerca de 6 aduelas por metro de túnel. Esta quantidade pode variar dependendo do diâmetro e do método de construção, mas 6 aduelas por metro é uma estimativa comum. Cálculo. Comprimento total do túnel. 15,3 quilômetros, 15,300 metros. Quantidade de aduelas por metro. 6 aduelas. Total de aduelas necessárias igual o comprimento total do túnel. Times quantidade de aduelas por metro. Vamos calcular 15,300 metros aduelas por metro. 91,800 aduelas. Portanto, estima-se que serão necessárias aproximadamente 91.800 aduelas para completar a obra da linha 6 Laranja do metrô de São Paulo. Considerações finais. Até junho de 2024, já foram produzidas cerca de 98.604 aduelas. Conforme mencionado anteriormente, o que indica que a produção de aduelas está dentro do necessário para completar a obra, levando em conta possíveis reservas e aduelas extras para manutenção ou ajustes durante a construção. Essas informações indicam um avanço significativo nas obras, tanto na escavação quanto na construção da estação. Continuaremos a acompanhar e trazer mais novidades sobre o progresso da linha 6, laranja e suas estações. Fiquem ligados para mais atualizações. Se você gostou do nosso trabalho, e se puder colaborar com o canal, há esta o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. e não esqueça de acionar o sininho. e não esqueça de acionar o sininho.